O que passou foi entregue ao vento Agora fica comigo Cuida do meu coração e acabe de uma vez com essa solidão Demorou Mas tudo no seu tempo O que passou foi entregue ao vento Agora fica comigo Cuida do meu coração e acabe de uma vez com essa solidão Cê vai embora, tudo fica cinza Eu te atoro nos teus dias mais ranzinza Linda, cê pergunta se esse lance vinga Pode demorar, mas você vai ser minha ainda Lembra aquele dia, pouca roupa, noite quente Desliguei o celular que com você é diferente Não se enquadra no singular Aquelas coisas mais pra frente Mesmo de longe Difícil negar que te sinto presente e ausente Ao mesmo tempo O que sobra de lá, sobra de cá É o mesmo vento Não dá pra entender Eu já nem tento Eu já nem tento Eu já nem tento E o tempo passou Mas não te esqueci Só me distrai Desculpa a mensagem que não respondi O vento passou e curou as ferida Me liga na noite querendo voltar pra minha vida Querendo ouvir o meu flow em cima das batidas Então vem Me demorou Mas tudo no seu tempo E o que passou Foi entregue ao vento Agora fica comigo Cuida do meu coração E acabe de uma vez com essa solidão Me demorou Mas tudo no seu tempo E o que passou Foi entregue ao vento Agora fica comigo Cuida do meu coração E acabe de uma vez com essa solidão Soate do meu coração E o meu coração Vircima de uma vez com essa solidão É issoi fileiro Construmino no seu tempo Undo com essa história No trabalho novamente Fui na mãe Obrigado.